Arranca este sábado no gimnodesportivo Vava Duarte da Cidade da Praia a primeira edição do Interilhas Futsal Cup. Participam no evento as nove ilhas habitadas do país. A organização promete espetáculo e casa cheia. A primeira edição do Interilhas Futsal Cup é organizado pelo Movimento Juntos pela Oficialização do Futsal em Cabo Verde. O grupo promete espetáculo neste que é a modalidade mais praticada no país, de acordo com a organização. O espetáculo é garantido, não por nós, organização, mas pelo atleta, pelo talento do cavardiano, pela criatividade do cavardiano e pela força de vontade que o pessoal tem imprimido e que tem vindo nas últimas semanas. O pessoal tem treinado intensivamente nas sigilhas antes de bem-pali. As expectativas são altas entre a organização e entre os amantes da modalidade. Espera-se casa cheia. As expectativas são as mais elevadas possíveis. É um evento que não aposta fortemente, também com o forte engajamento do Instituto de Desporto e da Juventude, que sempre abraça esse caos junto ao movimento junto pela oficialização do futsal. Nota esperar ter casa cheia. O Instituto de Desporto e Juventude é o grande parceiro desta primeira edição, mas a organização destaca os parceiros locais dos núcleos em cada ilha e também empresas privadas. A Federação, como tutela do futsal em Cabo Verde, não marcou presença. Ivan Ramos passa a bola à Federação, a quem foi endereçado um convite. A Federação, desde o primeiro momento, foi convidada a Estote na Sintere Ilhas, no projeto também. Já não tive vários encontros com a Federação. Em relação a ele jogar o que jogar, estava já para a própria Federação Cabo Verdeana Futebol responder. Para esta primeira edição, não existem restrições em relação à utilização ou não de jogadores federados de futebol 11. Por ser uma primeira experiência, o favoritismo é partilhado. É algo que não estudava, estava a guardar um momento do tipo. Nos equipos, nós também mostramos um bocadinho daquele futsal, nós praticamos na ilha. Jogamos no momento certo, nós esperamos que nós conseguimos mostrar tudo aquilo que nós aprendemos durante esse tempo, mas nós sabemos que todas as ilhas praticam bom futsal. Nesse momento, nós sabemos o que é o favorito. Grinha-se, nós está tudo na zero e 50-50. É uma competição que a sua geração também tenta realizar. Hoje nós somos privilégiosos e nós somos primeiros a participar. Nós queremos focar na modalidade de futsal, porque nós queremos mesmo ter modalidade de futsal no seu centro e modalidade de futebol dança para distinguir. É melhor não focar grinha-se na futsal. Nosso objetivo sempre é se não pode. Pode ser primeiro, segundo ou terceiro. Nosso objetivo é se não pode. Recentemente não tive uma competição na sal, onde é que não fiquei na pode. Muito bom, mas agora não tenho mais ambição no querer próprio vencer o torneio. Quanto ao torneio, teremos três grupos de três equipas cada. Passam às meias finais os três primeiros de cada grupo e o melhor segundo. A meia-final acontece a uma volta. Dez árbitros estão escalados. Este sábado jogam Santiago Bovista e São Nicolau São Vicente. A final acontece no sábado, dia 15 de outubro.